15 horas, Givanildo Costa, comunicando. Se queres ser feliz no mundo em chamas, que horas se desfaz na tempestade, demonstra pelos atos que tu amas e vives para servir a humanidade. Estende a mão aos que te pedem ajuda, ampara os tristes e desesperados, tudo fazendo e tendo a boca muda, sem propalar os feitos realizados. Toleros fracos, que te invejam a sorte, fala com amor, ternura e paciência. Amor é bússola que aponta o norte, amor é luz em nossa consciência. Se você gostar de feliz no mundo, sob as riguras e de fulcão, eu provo pela água e sincero que amas você, populares do mundo. E tendo viva em mãos, faço que o montas Núrdon, amo-lumigas nian consciência. Servindo o poema concebido pelo poeta e esperantista brasileiro, Manuel Borges dos Santos, em dezembro de 1994, em português e esperando. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givadildo Costa. E esse, o Bonantago, a gente vai escutar também. Borengue, que três chatas, o aplaudo, ele é por mim, sede, por lá, a de programa. Minha cara, Pablo, Bonantago, senhor. Ô, batonessa, hein? Bonantago, senhor, Pablo. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que nos escuta. É você que está nos vendo. Você que está nos vendo e que maravilha, hein? Passiva conosco. Começou o seu programa, Esperanto, a língua da fraternidade, que também tem esperanto, hein? Só que está direto lá na página da Rádio Rio de Janeiro. E aquele abraço pra minha amiga Leila, no telefone 338. Minha, meu caseto, pra vocês, hein? Anota aí, garoto. Tritri, é o que você é esse. Onde que vai? Nulo, nulo, olha que maravilha, hein? Aquele abraço, garota. Ele está aguardando o seu telefonema. Passiva conosco. Vai ficar conosco aqui. Cinquenta e cinco minutos. Você vai gostar, hein? Que maravilha. Aquele abraço também pra vários dos nossos ouvintes. Pro meu irmão Marcílio, que está lá por lado de Vitória, que não perde o programa. Aí, garota, aquele abraço. E pro Marcílio, aqui da Rádio Rio de Janeiro, que é também o nosso amigo de sempre, do Conselho, que maravilha. Um abraço também pro Jefferson, que é o mais novo técnico da nossa Rádio Rio de Janeiro. Aquele abraço pra Nina, mãe do nosso amigo Leandro. Pro Leandro, todo mundo lá de Santa Cruz, do Pato Siroro. Pra minha amiga Nazaré Larroca, que constituiu esse livro. Vocês estão vendo a agenda? Que maravilha. Olha que maravilha de livro. Birdagrundo, chão de passos. Olha, esse livro tá maravilhoso, hein? Só poesia em português. E é esperanto pra você. Quero mandar também um abraço pra quanta gente. Olha, tem tanta gente pra gente lembrar. Que maravilha. Aliás, pra todo o pessoal do TEP, hein? Tabernáculo Espírita, Paulo e Estevam, porque nesse final de semana, nós teremos mais uma feira do livro, lá na Praça 3, ali em Cordovil. Olha só, pessoal. É sábado e domingo, de 8 às 18 da tarde. Vamos lá participar conosco. Nós estaremos por lá também, hein? Ensinando Esperanto, divulgando Esperanto, também divulgando Doutrina Espírita, e também aquele bazar pra você. Que maravilha. Que coisa legal. Muito legal, pessoal. Mas, olha, deixa eu dizer umas frases pra vocês. Umas frases pra vocês, que eu vou deixar, vou dedicar essa frase à nossa equipe. Pra minha amiga Julieta Duz, que não pôde participar hoje, mas está sempre no nosso coração. Pra quem mais? Pro Renan Retimanec, que daqui a pouco vai estar no programa, no Arte Exposição. E também pra família Esperantista. Pro Fabiano, pra nossa Elaine, pra Lídia, que não é Zamenhof, mas é a filha do Fabiano e da nossa querida Elaine. E também da minha amiga Regina, mãe do Fabiano. Olha que maravilha, hein? Aquele abraço pra vocês. Mas que coisa maravilhosa. Presta atenção, pessoal. O que é que eu vou dizer pra vocês? Olha só. Eu escolhi uma poesia, poesia não é uma frase, né? Uma frase muito popular, que todo mundo gosta. Olha só, pessoal. Presta atenção, hein? Essa eu vou dizer pra você prestar atenção em homenagem a esses meus amigos que eu falei agora há pouco. Olha que maravilha. Presta atenção, hein? Na estrada da vida não tem acostamento. Gostaram dessa? É, Fabiano? Você está prestando atenção? Na estrada da vida não tem acostamento. É. Você tem que estar sempre atento porque na estrada da vida, meu jovem, você tem que ir sempre em frente. E se você quiser sair dessa trilha, quantos se machucam, né? Não é meu amigo Pablo? É tanta gente se machucando porque querem andar pela esquerda, pela direita, mas não querem andar diretamente, em direção ao bem. Mas é, por isso muita gente está sofrendo por aí. Sabe como é que existiu? Como é que está isso? Esperando uma tradução do meu amigo, João Manso, já no outro lado da vida. Lembrei do João Manso nesse instante. Gostaram? Vou ler mais uma vez. Você do Facebook, anota aí no seu dicionário. Dicionário de frases em Esperanto. Presta atenção. Gostaram? Você está prestando atenção? Você do nosso Facebook, presta atenção, hein? Não fica andando aí pelas laterais da vida porque é terrível. Tem muita gente se machucando. Mas, Paulo, você quer bater um papo em Esperanto? Vamos bater um papo em Esperanto? Vamos imaginar um bate-papo que o nosso querido Silas Chaves há alguns anos já no outro lado da vida criou. Olha só. O Pedro falando com o Felipe. Com o Felipe. Você que é Pedro, você que é Felipe, se não é, passa a ser. Presta atenção, hein? Olha só. Pedro falando com o Felipe. Pedro, parolas com o Felipe. Bona vespeiro, senhor o Felipe. Bona vespeiro, Pedro. Que o tago esse rodil, senhor o Felipe? Rodil, está sabato. Sabato, esse é o tago de minha leciono. Tu minha leciono essa fazila? Isso? De essa fazila. Canun, diz lá revido. Diz lá revido, Pedro. Quer a tradução? Aprenda o Esperanto. Maravilha, hein? E aquele abraço a nossa amiga Jurema e nossa amiga Luzinete que também é amigas aqui da nossa Raio do Rio de Janeiro. É uma maravilha. Aqui só tem gente boa. Pois é, pois é, pois é. Que maravilha, pessoal. Gostaram dessa? Essa outra, esse outro bate-papo aqui. Vamos imaginar que o nosso amigo Pablo é o nosso queridíssimo amigo Filipe. Eu vou ficar no lugar da Maria, tá bem? Maria fala com o Filipe. Olha só. Maria parolas com o Filipe. Gostaram desse bate-papo? Eu tenho esse bate-papo em Esperanto e posso mandar pra você em português também. Quer que não dê pra seguir, meu jovem técnico? Esperanto em Pequenas Doses Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais. Samenhoff, o criador da língua internacional eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais de modo que conseguiu reunir a gramática da língua em apenas dezesseis regras simples. Veja por exemplo a regra de número três. Todo adjetivo termina em A e vai para o plural como substantivos com o acréscimo se faz com as duas palavrinhas pli pli mais do que exemplos Domo Estas pli alta ou uma casa é mais alta do que uma mesa Esperanto Estas pli facil ou la portugala lingvo Esperanto é mais fácil do que o português O superlativo O superlativo se exprime com as palavras la plei ou mais Assim La Domo de Carlo Estas la plei alta A casa de Carlos é a mais alta Esperanto Estas la plei facil lingvo Esperanto é a língua mais fácil É por isso que o Esperanto é mais fácil Comunicando Givanildo Costa Gostaram? Como é que é? Feio? Como é? Como é que é? Então, meu jovem Pablo O adjetivo como é que se faz? Com a letra A ao final Isso mesmo Então Belo Bonito Esperanto é Bela Terminou com A Viu? Maravilha, garoto Então, como é que fica Por exemplo A palavra Sincero Sincero Esperanto é Sincero Tá bom? Isso é português Esperanto é Sincera Gostou? É maravilha Muito parecido com português Você aprende com dois meses Ah, você acha que não? Então, procura a gente Lá na cooperativa com o Teu dos Esperantistas Ali na 3 de maio 47 Sobre loja 208 É Ali, garoto Você aprende Esperanto de nove às dez e meia da manhã E mais um detalhe O pessoal que mora em Caxias Vigário Geral São João de Militia é um pouquinho distante Se quiser participar tudo bem, né? Ali perto também Vigário Geral como já disse Coro do Viu Vê aí também Parada de Lucas Penha Circular Penha Olha Curso lá no TEP Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Que vai acontecer no dia 28 28 de abril Ou seja O último sábado desse mês Olha De três às quatro e meia Curso maravilhoso pra você Leva sua família Seus netos Bisnetos Leva todo mundo Ali você vai aprender isso Fernando O que é que nós vamos seguir meu jovem técnico? Responda se você é capaz E como vocês são capazes? A semana passada A pergunta foi altamente fácil, né? Que foi A língua Esperanto Foi definida Pelos membros da Academia de Ciência da França Como? E demos três opções A correta foi a letra A Uma obra-prima Uma obra-prima De lógica e simplicidade Realmente Ela é lógica É uma obra-prima Maravilhosa Aquele que não quer aprender Aquele que diz Esperanto é difícil E que não quer Acha que é estranho Então É preconceito Você aprende ele Com seis meses Jovem Amigos aprendendo Com três meses É Você vai aprender O curso de outra língua É Aprendendo da língua Você pode ficar o tempo todo Aprendendo Não vai aprender nunca Pois é Pois é Pois é Que maravilha Presta atenção Porque a pergunta Pois é assim Presta atenção pessoal Essa está altamente fácil Fácil Muito fácil É pessoal Porque a semana passada A pergunta foi tão fácil Que eu tive que fazer um sorteio Estava presente aqui A nossa amiga A nossa amiga de sempre Que é a irmã da Samara Que é a Cíntia E a pergunta que eu fiz a semana passada Foi a seguinte Que eu disse agora há pouco E a correta resposta Foi a letra A Uma obra de lógica E simplicidade E quem ganhou E quem ganhou Foi o Arthur Aqui da ilha do governador E várias pessoas Participaram do Facebook E a pergunta é a seguinte Olha só pessoal Ele é muito usado Para escrever Como é o seu nome E você usa muito ele Para escrever Frequentemente A cada instante Em todo momento Presta atenção pessoal Será que é na opção A Urso Será que é na B Crayono Ou será que é na C Biciclo E aí pessoal Ele é usado muito Para escrever Será que é na opção A Urso Urso Eu hein Será que é na B Crayono Pode ser Ou será que é na C Biciclo Será que é A Será que é a B Será que é C Sei não Sei não Sei não Valendo Um livro maravilhoso Do meu amigo É o Deveiras Lopes Ele que Passou para o Esperanto Uma obra maravilhosa De conversação comercial Do português Olha que interessante pessoal Do Esperanto Do português Do Esperanto Para o português E vice-versa Mais precisamente Do Esperanto Para o português Copiando Esse trabalho Feito pelo Esperantista Da China Pessoal Maravilha hein Olha É o Deveiras Lopes Com esse livro Que você vai gostar Muito E olha Interessante São dois livros Dois livros Presta atenção Será que é Será que é a Será que é a cabeça Será que é Sei não Sei não Sei não Quer que não Temos que seguir Meu jovem técnico A música A música De hoje Alô amigos Aqui Fabiano Henrique Para apresentar Mais uma canção Esperanto Inédita No Rádio Brasileiro Pois é Para você que está nos vendo No Facebook Esperantista ou não Para todo mundo Olha só meu amigo Maravilha hein Adélia Adélia cantando Para vocês Hello Isso é em inglês Em Esperanto é Hello Vamos ouvir Você vai amar E vai gostar Presta atenção Continuemos ouvindo Meus jovens Meus jovens Meus jovens Meus jovens Meus jovens E se senta O lado Dispais Che amalza Mai Estas Siam E tu Kindes Estão Sãs Né Hálo E lá Contra O aplã Ele Cida Ora Vê Grimã Por A Vê Parto Competi Prociu Faridã Se Vinde Esta Seime Ce Hai Na Minha Boca Hálo Ela Contra O Flã Ele Cium Mila Pensarã Por Que Vê Min Perdonu Prociu Mirar Se Negra Vaz Mãe 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 Tio Plurigas Ví Nú Né Piu Alô, fio privi, e que tive mais parole, e brilho, me lume, me vedávras, me esperas, que t'he obonhas, júvilás, e se andá ur, porquê, e ninho, e abocásis, nem me esperas, que poramba unha, finisas lá, tenebre. Do ano é lá, contra a guaflác, e plebor lá, mila fódi, por adí, par tompétí, proxíu farítáš, se vinde, e fãsêime, ce ai la mia vódi, ano é lá, contra a guaflác, e plebor lá, mila fódi, por que vi, min perdónu, proxíu mirar, sendo cravas, de chai, de plurigas, feito, nebru, continuem a sonorinha, mais músicas. Rádio Rio de Janeiro Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Onde o livro de Allan Kardec em Esperanto, na internet. Monografia premiada discute ligação de Júlio Verne com o Esperanto. Esperanto a todo vapor na LBV. Livro de Teosofia traduzido para o Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. O E.A. abre as portas, sai do escritório e vai para as ruas divulgar o Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, que maravilha, maravilha sem par. Você está gostando? Eu estou gostando muito. Eu sou suspeito, né? Mas você não, hein? Para sempre com a gente, quero que você diga urgentemente. Ele é muito usado para escrever. Como é o seu nome em Esperanto, hein, pessoal? Será que é na opção A? Urso? Será que é na B? Será que é craiono? Ou será que é na C? Biciclo? Será que é a C? Será que é a B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não, hein? Hoje são dois, dois prêmios. O mesmo prêmio, né, pessoal? Só que maravilhosos, maravilhosos ou maravilhosos, né? É conversação comercial em Esperanto do meu amigo Helder Vieira Lopes. Olha, um trabalho primoroso com tradução do Esperanto para o Português e vice-versa. Muita daquelas frases que se usa naquele processo comercial está ali também. Hein, pessoal? Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não. O que é que nos lembra de quem, meu jovem técnico? Entrevista. Dessa vez pegamos ele de cheio. A semana passada foi difícil. Ele foi aqui, eu fui ali, eu fui lá, mas dessa vez não se vai realmente participar. E ele vai participar conosco. Ele já esteve por aqui algumas vezes. É o nosso queridíssimo Helder Vieira Lopes, que é autor de vários livros, agora lançando livros à vontade e mais um conversação comercial em Esperanto. Ele que é advogado, dirigente da cooperativa do Esperantista. Ele que ensina Esperanto na UF. Aliás, a UF, se diz Esperanto, é graças a ele. É com quem nós vamos bater um papo aqui no Rio de Janeiro. Bonantago, senhor. Bonantago, Rilaniudo. Tu vim? Yes, tu vim fartas, boni? Anca, boni. Boni, muito e da laboro. Muito e da laboro, senhor. Ah, tremuto, é tremuto. Tremuto, mutegue. Laboro alemão. Yes, trabalho não falta. Meu jovem, vamos bater um papo rapidinho, que daqui a pouco nós vamos dar uma parada para entrar com os comerciais e depois vamos recomeçar. Meu jovem Helder, você está produzindo a tudo quanto é momento, a cada momento. Que coisa séria, né, avan? Que coisa séria, hein? Livros Esperantistas. E esse último que você está lançando é a conversação comercial que eu gostei muito, em que você passa do Esperanto para o português, copiando o Esperantista chinês, e que ficou maravilhoso, meu jovem. É o Zang, tem é Zang, não sei se essa pronúncia está primorosa. Mas como é que você concebeu esse livro? De que maneira se fez todo esse processamento? Ivanildo, boa tarde para você, a toda a equipe valorosa aí da Rádio Rio de Janeiro, a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro nesse momento, alguns deles meus amigos, meus conhecidos, e mesmo os não conhecidos, uma boa tarde e um bom proveito da audição da Rádio Rio de Janeiro. O Ivanildo, esse livro foi interessante, eu tinha visto, lido um manual chinês, Esperanto. Que interessante. De comércio a conversativo em Esperanto, ou seja, conversação comercial em Esperanto, só que é de um manual chinês. O autor desse livro, ele é presidente da Associação Comercial dos Esperantistas Chineses, lá na China, e possivelmente ele deve ter feito esse manual como um manual de trabalho. E eu achei muito interessante porque ele aborda toda a atividade comercial, contratação, banco, notas promissórias, descontos, carga de navios, contratação, transferência de tecnologia. É um mundo comercial vivo. E eu achei muito interessante e resolvi, então, fazer esse mesmo manual aí para os nossos amigos brasileiros aí. Ok? O que eu achei interessante é que, nas diversas traduções, nas frases traduzidas por você, do Esperanto para o Português, numa revisão do nosso queridíssimo Célio Martins, é que as perguntas que ele concebeu, que você, no compilado também, fez um trabalho primoroso, vai direto em assuntos que a gente vê no dia a dia. Agora, com relação a todo esse trabalho que você está fazendo, qual o objetivo básico em você estabelecer o Esperanto nesse lado comercial? Não responda agora não, meu João, responda daqui a pouco, depois do nosso comercial, está bom? Está bom, vamos aguardar então. Diz Bardo, até daqui a pouco. Está bom, vou aguardar, estou na linha. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro. Rádio que toda a família pode ouvir. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Seminário com Divaldo Franco. Venha comemorar os 91 anos de Divaldo Franco, o maior tribuno espírita, no seminário organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que versará sobre o tema depressão e suicídio. As nossas casas espíritas estão recebendo cada vez mais pessoas com depressão e pânico, o que pode levar ao suicídio. 22 de abril, de nove da manhã a uma da tarde, no Metropolitano Via Parque. O convite pode ser adquirido pela internet, nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas. Informações MAP, Movimento de Amor ao Próximo, 3392-5600, 3392-5700. Repetindo, 3392-5600, 3392-5700. Facebook, MAP oficial. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM. 15 horas e 29 minutos. Está no ar! Esperanto, a língua da fraternidade. O E.A. abre as portas, sai do escritório e vai para as ruas divulgar o Esperanto. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. A Federação Espírita Brasileira lançou a versão em audiolivro de O Evangelho segundo o Espiritismo em Esperanto. A obra básica de Allan Kardec pode ser ouvida em tópicos, cada qual contendo um arquivo MP3. O material está disponível no endereço www.febnet.org.br. A monografia intitulada Júlio Verne Esperantista recebeu o Grêmio Giorgio Canuto, da Universidade de Parma, na Itália. O trabalho, escrito por Maria Helena Ramelli, foi laureado na categoria Linguística e Esperantologia. O orientador foi o professor David Astori. Durante o ano de 1904, Júlio Verne presidiu a Associação Esperantista de Amiens, na França. A Legião da Boa Vontade vem amplamente utilizando Esperanto em suas atividades institucionais. Está na rede o blog do diretor-presidente da entidade, jornalista José de Paiva Neto, na Língua Internacional Neutra. O site apresenta não somente artigos, como também dados biográficos e pensamentos de cunho social, religioso e filosófico. O material está disponível no endereço www.paivanetocomdoist.com.br. O livro teosófico Meditações Diárias, Estratos de Cartas dos Mestres de Sabedoria, compilado por Caterine Becker, foi traduzido para o Esperanto. O trabalho de tradução foi realizado por Ebershi Andréas Welker. O título, na Língua Internacional Neutra, foi alterado para Opinioe que Recomendoe de la Maestra de Ságio, que, em português, significa Opiniões e Recomendações dos Mestres de Sabedoria. A obra trata de virtudes como altruísmo, tolerância e coragem. O material pode ser gratuitamente lido e baixado na internet, no site www.teosofioesperante.org. No mesmo endereço, podem ser ouvidas as gravações dos primeiros capítulos. Para o Departamento de Esperanto, Givanildo Costa. Um giro pelo Movimento Esperantista A editora russa, Impeto, publicou o livro Subterassuno, O Som Subterrâneo, contendo fábulas da autoria de Dmitry Chevchenko e Anna Striganova. O aplicativo da rede social esperantista, Amicomo, vem fazendo sucesso na App Store, na Google Play. A Sociedade Esperantista de Bialy Stork lançou o livro Me Inventas La Mondo, contendo poemas do escritor polonês Bislava Zimburska. Perto de 3 mil pessoas já seguem a página Esperanto Ilustrita, no Facebook. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto? Uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 61-3226-1298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o Movimento Esperantista Brasileiro No próximo dia 28 vai acontecer mais um dia de portas abertas na sede da Associação Universal de Esperanto em Roterdã, na Holanda. Das 10 da manhã às 5 da tarde haverá palestras com figuras de destaque no meio esperantista, como Dima Tchevchenko, Ana Striganova, Zico Van Dijk e Wang Imbau. No dia seguinte, o brasileiro Emílio Cid vai comandar um Agotágua especial nas ruas da cidade com distribuição de panfletos e abordagem a pedestres para divulgação do idioma. Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, que maravilha, hein? Antes de mais uma vez participar do Responda, se você é capaz, eu quero fazer um comentário dessa música que colocamos. Ah, alô, é, alô, cantado pela Deller. Tá maravilhoso, não deve a ninguém. Você gostou? Muita gente se emocionou e vai se emocionar sempre. Isso é o Esperanto, garoto. Quero também fazer um comentário e saber que o Júlio Vernes, grande escritor, aliás, ele é ótimo. Era Esperantista? Não sabia? Ficou sabendo. E o meu amigo Fabiano está à frente de um blog que tem por título Esperanto Ilustrita. Vai lá no computador. Você vai pegar em português, o Esperanto é um dos mais ricos de informações do movimento mundial. Esse garoto vai longe, pois é, pois é, pois é, participou gentilmente, quero que você diga, hein? Ele é muito usado para escrever. Como é o seu nome, hein, Esperanto? Será que é na opção A, urso? Será que é na B, craiono? Ou será que é na C, biciclo? Valendo, hein? Valendo o livro maravilhoso do meu amigo, Eldelvieira Lopes. Tá lançando no programa agora, nesse instante, hein, garoto? Conversação Comercial em Esperanto. Você vai amar dois, olha só, vamos fazer dois sorteadores desses livros. Que maravilha, porque está participando conosco a Rejane do Higienópolis, dizendo que a letra é a B. João Constância, dizendo que a letra é a B. Olha aí, pessoal, lá de Anchieta, Anchieta presente. Também, Marisa de Souza, lá de Anchieta, dizendo que a letra é a B. Clarice, dizendo que a letra é a B. Toda Anchieta presente, né, Malinão? Maravilha, hein? Maria Clara, de Brás de Pernas, dizendo que a letra é a B. Jussé, de Brás de Pernas, dizendo que a letra é a B. Iria Barbieri, de Brás de Pernas, dizendo que a letra é a B. Tá mandando aquele abraço. E um beijo grande, obrigado, minha jovem. O Arthur, aqui, da Ilha, dizendo que a letra é a B. O Júlio Carlos, meu amigo, do Caula, lá de Botafogo, dizendo que a letra é a B. E o Pedro Luiz, dizendo que a letra é a B. E você vai dizer que letra é o quê? Letra Z, Z, só com o Zamiroff. É, garoto, participa conosco. Meu amigo Celso Martins, obrigado, garoto. Peço que me envie rapidamente, muito material em Esperanto. Obrigado, jovem Celso Martins, esqueci de você não, hein? Essa semana que vem, vou levar esse material em português, em Esperanto. Vou visitar você aí no Fonseca, garoto. Grande Celso Martins, quero que você diga hoje, gente, mente. Quero que você fale, será que há? Será que há B? Será que há sim? Sei não, sei não, sei não. Vamos continuar tendo o papo com o nosso queridíssimo, Eldé Vieira Lopes. Mas, jovem Eldé, então, o que é que você, essa concepção do Esperanto, nesse lado comercial, você está chamando a atenção para o esperantista e para o mundo, que é preciso que o esperanto seja usado no comércio, é isso mesmo? Ok, irmão Nilson. Da minha recente experiência na Universidade Federal de Penécio, no Rio de Janeiro, na UF, eu fiz uma palestra no ano passado, onde compareceram os esperantistas da área de turismo, da área de comércio internacional, da área de relações internacionais e gastronomia. E, após a palestra, eu fui abordado por um grupo de uns dois ou dez alunos, e eles pediam informações de que o atégio se utiliza o esperanto, que as recepcionistas falam esperanto, a gastronomia, onde se aplica o esperanto, receitas culinárias em esperanto, porque nós já temos bastante a divulgação. Então, eu observei que o interesse desses alunos era aprender o esperanto e ter um retorno desse seu aprendizado. Os esperantistas são jovens, na faixa de 18, 23 anos, mais ou menos, e eles pretendiam, com isso, ter o retorno, esse investimento fez num curso de esperanto. Uma vez que o esperanto, lá na Universidade Federal de Penécio, ele é pago, não faz parte da grade, é um curso de extensão. E esse interesse vivo pela aplicabilidade do esperanto me levou a investir o meu tempo nesse livro. Já tinha visto o manual chinês esperanto e vi que está na hora de nós começarmos a fazer alguma produção, ensaiar, meu livro, esse livro é modesto, não é uma obra gigantesca, mas é um manual bem prático. Agora, o que eu estou observando aqui nesse livro, e para mim ele é um livro importantíssimo, para você que não sabe, já fica sabendo, hein, que já tem comercialização pelo mundo a fazer usando o esperanto, uma outra coisa que é inédita, um chinês, olha que interessante, fazendo um trabalho do chinês para o esperanto que o nosso queridíssimo Helder está passando para o português, do esperanto para o português. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso em chinês para o português, não se sabe, seria muito difícil. E o outro se faz, o que se consegue fazer com o esperanto? Uma coisa que eu estou observando aqui, Helder, meu querido Helder, é que nós temos no índice assuntos o mais diverso. Você tem aqui, desde o esperanto, junto os contatos com o cliente, comércio de importação e exportação, um bate-papo aqui em esperanto, frases também, negociações sobre comércio, cartas comerciais. Você, esse livro, que foi concebido por esse esperantista chinês, que é o Zang-Tie-Zang, que você também deu sequência nesse compilado, mostra-se, portanto, que há uma necessidade cada vez maior de um contato muito próximo com o esperanto, junto também nesse trabalho do comércio. E aqui me chamou a atenção, é que nesse lado aqui, do comércio e importação, importa, exporta, comerciais, 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 tem aqui uma pergunta aqui, que é esperanto, que o modelo de auto, tal, gaspor vi, que o modelo de carro serve para o senhor? Eu achei interessante isso aqui, você ferindo a mercadoria, ele ferindo mais precisamente. E, observando de modo geral, a gente vê que esse esperantista, que você concebeu com muita propriedade, ele bem pesquisou para estabelecer o livro, não? Com certeza, Jair Andilson, ele abrange mais variados assuntos aí do comércio internacional, né? Desde a recepção, que ele vai pegar o cliente dele no aeroporto, aí tem a visita à fábrica, tem aí as discussões comerciais, aí depois ele tem o serviço pós-venda, que é muito interessante, questão de embalagem, de empacotamento, de seguro, de controle das mercadorias, de transferência de tecnologia, ele é muito vasto. E, no final, nos brinda ainda com umas cartas comerciais, uns textos, muitíssimo interessante. Eu acho que o livro, apesar de pequeno, ele é muito, muito abrangente, né? E eu espero, Jair Andilson, não que esse livro tenha sucesso, assim, pleno. Eu espero mais que ele sirva de ponto de partida, que ele sirva de exemplo, né? Para que outros autores pequenos, igual a mim, possam dar sequência em outros assuntos também comerciais, em outros assuntos rentáveis, sobre hotelaria, sobre problema no táxi, sobre um comércio de lojas, etc. Tem muito, muito assunto a ser ainda investigado e divulgado pelo Esperanto de forma rentável, de forma comercial, para a nossa juventude aí, principalmente dos estudantes universitários. Aliás, você está falando isso, não faz muito tempo que teve aqui pelo Rio de Janeiro, uns 12, 13 anos atrás, um esperantista chinês, que ele é fabricante de colchão. Lá na China, que tem representante de São Paulo, lá na China, na fábrica, ele tem ensino de Esperanto dentro da fábrica. Eu achei interessante. E quando eu vi esse livro aqui, eu me lembrei muito dele. Ele tem uma visão bem ampla, né? Bem ampla. Ele está já imaginando sair fora do mercadinho dele da China e ganhar mundo, né? Exato. Mas, meu jovem, que prazer falar com você. É pena que o espaço é tão pequeno para a gente bater papo sobre um assunto tão vasto. Você que já... Esse já é o quarto ou quinto livro, não é isso mesmo? Esse aí é o quarto livro, a Moderna também é o quarto livro. Eu gostei muito da sua modesta. Eu que sou pequenininho, esse garoto vai longe, hein? É, mas você viu que os livros eu sou pequeno. O primeiro é o pequeno manual de gramática do Esperanto. É, exato. O segundo é o pequeno vocabulário de palavras homônimas e polissêmicas. O terceiro é o Esperanto através das cores. E o quarto, conversação comercial em Esperanto. Quer dizer que você agora está num caminho que... Atenção, vocês que são escritores, cuidado que estão na praça um novo escritor, esse é esperantista. É isso mesmo, garota? Não, escritor não. Às vezes você é modesto compilador e amante do Esperanto e amante do progresso do Esperanto no mundo comercial. Viu, jovem, que prazer falar com você. Me ter danca, diz ali oportuno, não tinha, né, Garulo? Esse é o meio que o danca. Esse diz, danca. E nós falamos com o nosso queridíssimo Elda Vieira Lopes. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Quer que não tenha pra seguir, meu jovem técnico? Curiosidade Esperantista Curiosidade Esperantista Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Chegou a hora de os samidianos curiosos ficarem por dentro das histórias do Esperanto. Por isso, atenção! Mas você sabe por que a língua se chama Esperanto? Após alguns anos de trabalho, Lázaro Luiz Zamenhof lançou em 1887 o primeiro livro da língua que criou. Era um pequeno manual destinado ao público russo que tinha como título as palavras Língua Universal. No alto da capa aparecia como o autor um certo doutor Esperanto. Na verdade, Zamenhof utilizou-se de um pseudônimo escrito já no novo idioma. Esperanto significa esperançoso ou aquele que tem esperança. Esse nome fantasia remete à profissão de Zamenhof que era médico e às mais vivas aspirações de seu coração. Muita gente se pergunta por que teria o criador da língua internacional neutra se escondido sob um pseudônimo. Alguns estudiosos acreditam que isso tenha acontecido por um temor de reetaliações por parte do governo russo, uma vez que Zamenhof era judeu. Logo, porém, o nome Esperanto caiu no gosto popular passando a designar a própria língua. Ao longo de sua vida, Zamenhof utilizou ainda outros pseudônimos como Gamzefon ou Hamzefon, Remza, Amico, NN, Ana R, Unuel, Romossum, Romarano e Doutor X. E por hoje é só. Encontro marcado para a próxima semana quando aqui estaremos para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Diz revido! Curiosidade Esperantista Pois é, pois é, pois é, que maravilha. Quero que você participe urgentemente. Diz pra gente! Quero que você diga. Vai deixar depois, depois já era, já passou o tempo. Quero que você diga agora, nesse momento, olha só, presta atenção. Quero que você diga, hein? Ele é muito usado para escrever. Começa o nome em Esperanto, hein? Será que é na opção A, Urso? Será que é na B, Craiono? Ou será que é na C, B, Ciclo? Valendo, hein? Valendo esse livro maravilhoso do meu amigo El Devereira Lopes. Conversação comercial em Esperanto. Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não. Pra você que está vendo o nosso, você é do Facebook, presta atenção, hein? É pena que você não está no Rio de Janeiro. Pois é, você sabia que na próxima quarta-feira nós teremos mais uma atividade cultural na cooperativa contra os esperantistas? Pois é, anota aí, pessoal. Olha que maravilha, hein? A minha amiga Telma Oliveira Ribeiro vai falar sobre o Congresso Latino-Americano que aconteceu agora recentemente lá em Havana, em Cuba. Gostou? Aliás, a minha amiga Telma casou-se com o finlandês graças ao Esperanto. Gostaram? É uma maravilha, mas o Esperanto faz de tudo, não é não? Ele promove, a língua se faz de tal maneira que a linda fraternidade promove casamento, promove comercialização, promove tudo. É uma língua, naturalmente. Pois é, pois é, pois é. Meu jovem, nós temos alguma coisa a seguir, meu jovem. Mais música. Mais música pra você. Escuta, hein? Prepare-se, hein? Vamos dançar um pouquinho? É, alegria. Você do Facebook começa a dançar também. É, porque eu tô começando a querer dançar, hein? Hein, pessoal? Presta atenção. A banda Merlin cantando pra você. Ali a Mundo, outro mundo. Vamos ouvir? Eu quero ver. Olha que lenda maravilhosa. Presta atenção. E aí Estes dias que ali marcham com você enquanto longa tempos. E onde o tempo passa e a meca demora as coisas. E aí pesca o cinturão e a fim e perdizes em lá que foi. E historias misterias Olha essa música maravilhosa, ela fala do outro mundo, esse grupo tem muitos companheiros espíritas, e fala do outro mundo, do mundo espiritual, olha que maravilha, vamos ouvir? E eu quero ouvir, maravilha, Aliamondo para vocês, com a banda Merlin, quero ouvir. Aliamondo para vocês, a melhor rádio. Rádio Rio de Janeiro. Maravilha, olha só, que maravilha, olha que maravilhoso trabalho, muito legal, olha só, está chegando aqui, que o Facebook está bombando, até agora tem 34 curtidas no Facebook, maravilha, você que está participando, estou valorizando você, quero que você passe, não deixe de participar, semana que vem não garoto, participa ainda, ainda tem 3 minutos para você, olha só, deixa eu falar aqui um pouquinho, desse livro, vida grundo da minha amiga, Maria Nazaré Laroca, olha só, que maravilha, que ela escreve aqui, sobre correntes, olha só, como é que ficou, há quem ousa, se acrescentar o tempo, o espaço, a alegria, a lágrima alheia, gostaram dessa? Que profundidade, sabe como é que ficou isso em Esperanto, olha só, Ficou muito legal, parabéns minha amiga, minha amiga Maria Nazaré Laroca, coisa maravilhosa, nós temos a seguir, algo interessante, não tem jovem? Alguma coisa, que a gente possa, Pois é, Kinabino, do meu amigo, Manoel Rovere, lá da Itália, cantando para vocês, olha que maravilha, olha que música bonita, enquanto ele está cantando, olha que interessante, que eu quero, bem que você fique, atento com respeito a isso, presta atenção, olha só, curso de Esperanto, lá no CERJ, toda segunda-feira, três e meia da tarde, vamos lá aprender com o Esperanto comigo? Vamos lá, toda segunda-feira, três e meia, à tarde, ali, na Rússia Válidos, 182, vamos continuar ouvindo o nosso queridíssimo, Manuel, quero ouvir, vamos lá pessoal, Pois é, nós estamos indo embora, que pena, quer ficar mais uma hora, aí vai cansar os outros, né meu jovem? se você disse que a resposta, resposta correta, é a letra B, só podia ser craion no lápis, você usa o lápis toda hora, pois é, vou mexer para lá, vou mexer para cá, e vou tirar, saiu para, Rejane do Ingenópolis, Rejane você ganhou mais uma vez, hein garota, que maravilha, vamos nessa? E vou mais uma vez sortear, mais uma ainda, vou mexer para lá, vou mexer para cá, saiu também para Maria Clara de Brás de Pina, então Maria Clara ganhou, assim como também a Rejane, a Maria Clara, porque é de Brás de Pina, vamos embora, no Carragás, do meu amigo, Pablo, como é que a gente faz? Dizemido, dá com, diz! Esperanto, a língua da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro,